Ei! Ei! Eu vou visitar os campos de fabricação de pavos e de fabricação de ferro, qual é o mensagem que você deseja fazer para a população? Eu sou muito feliz, é um projeto que é realmente inovante, inovante, nunca visto, a partir do plástico que poluente nosso ambiente, a partir do pavé, a partir do papel que poluente o ambiente, a partir do charbon, são realmente um projeto inovante, e, em tant que conseil regional, eu acho que o que nós temos a fazer é apoiar e acompanhar esses projetos, para que os jovens possam ganhar a pena a partir da realização desses projetos. Nós vamos nos acompanhar, nós vamos nos acompanhar, para que esses projetos possam ver o dia. Eu acho que isso vai nos permitir, nós também, a outro nível, de fazer o desenvolvimento. Porque há algumas áreas onde precisamos de colocar o pavé, é muito importante. Se a gente consegue realizar esses projetos localmente aqui, isso seria uma boa coisa. Em mesmo tempo, isso crêa de riqueza, em mesmo tempo, isso crêa de trabalho, em mesmo tempo, isso nos permite fazer o desenvolvimento tão recherchado, tão desejado. Então, em tant que conseil regional, nós não podemos que nos rejúir de tudo o que se passa, e agradecer todos os partenários e todos os que nos acompanham, principalmente a Banco Mundial e as outras estruturas internacionais que nos acompanham, sem ter uma vez esquecer o rosto que jogam o RDCI e seu presidente, e outras outras coletividades, e também a Mairi de Côte d'Ivoire. Nós queremos então que nós nos rendemos um homenagem, nós nos agradecemos e nos agradecemos. E nós damos que o Conseil regional de Lanniby-Tiassa é implicado e engajado para nos acompanhar, para que, juntos, nós possamos encontrar as soluções, as soluções, as soluções, as soluções relacionadas ao emprego jovem, porque essa jeunesse, que representa o futuro de nossa região, nós queremos então agradecer. Primeiro presidente, aparentemente, nós temos constatado que temos um saco de plástico em grande quantidade, como é o pavé, e, ao mesmo tempo, há uma decisão governamental que anunça a supression da produção dos sacos, então, a matéria primeira, será sobre isso. Você sabe muito bem que, quando nós anunciamos esse tipo de medidas, quando você vai para os supermercados, você vai precisar de plástico, de sacos, para transportar o que você achou, os produtos dos supermercados. Então, tudo o que é plástico, é que nós temos sempre. E, uma vez que isso é usado na ménagem, é preciso bem as geradas. E, quando a geradas, as geradas, as geradas, as geradas, as geradas, as geradas. e será muito mais útil de transformar em pavé. E é isso que nós podemos fazer. Por que? Bem, nós vamos ver tudo isso, com aqueles que são chamados de acompanhar e de gerar toda essa jeunesse. Eles vão nos apresentar as estudos, os trabalhos de reflexão, e o Conselho Régional prenda essa responsabilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.